Olá pessoal! Estamos aqui na nossa aula de número 11. Vamos ver sobre sensor de efeito RAW interno ao nosso ESP32. Eu vou mostrar aqui uma explicação rápida sobre efeito RAW. Vou pegar aqui no youtube uma pequena explanação animada em 3d, ok? Depois eu passo o link aqui para vocês. Vamos falar rapidamente sobre o efeito RAW. Bom, o efeito RAW foi descoberto por Edwin RAW em 1879. Ele descobriu por acaso. Ele era um físico em busca de algumas respostas em alguns projetos de desenvolvimento dele e ele acabou sem querer descobrindo o efeito RAW. O que ele descobriu? O que é o efeito RAW? Bom, o efeito RAW partiu do seguinte experimento. Nós temos dois ímãs. Com esses dois ímãs eu crio aqui um campo magnético, ok? E o que ocorre? Vou colocar aqui uma placa metálica, um condutor elétrico. Uma placa de cobre, vamos dizer assim. E vou colocar aqui uma bateria. Vou colocar um gerador de corrente contínua. Ele vai gerar aqui um fluxo de elétrons, que chamamos de corrente elétrica, cuja unidade é ampere. Pois quem descobriu e estudou de maneira mais precisa sobre corrente elétrica foi uma pessoa chamada Ampere, um pesquisador chamado Ampere. Então vamos ter aqui um fluxo de elétrons, nossa corrente elétrica, com um campo magnético aqui perpendicular à placa. Nós percebemos aqui o surgimento de uma diferença de potencial nos extremos aqui e da nossa placa, perpendicular ao caminho dos elétrons. Isso aqui chama-se efeito RAW. É uma tensão muito baixa em milivolts, mas serve para criarmos sensores, ok? À medida que passa uma corrente, eu tenho aqui uma tensão elétrica. Vou passar essa animação para vocês, vou deixar o link para vocês poderem ver melhor. Vamos voltar lá aos nossos estudos de MicroPython. Aqui no guia de referência rápido, nós temos então a biblioteca do módulo SP32, a biblioteca onde eu tenho as instruções de sensores de temperatura, o sensor de efeito RAW. Vamos pegar então essa biblioteca aqui e vamos colocar essa instrução para fazer a leitura do sensor interno de efeito RAW. Vamos abrir o nosso IDE Tony, a nossa interface gráfica aqui, Tony. Iniciemos então o nosso código. Vamos lá, import esp32, enter. Vamos precisar aí de um delay, então, from time import slip, certo? Vamos pular aqui uma linha, vamos fazer um loop, então, while true. Vamos iniciar então a leitura do nosso sensor, vamos dar, vamos criar uma variável, sensor, underline, RAW. E aí nós vamos colocar então a nossa instrução, esp32. RAW, underline, sensor, abre, fecha parênteses. E aí vamos então agora escrever algo. Vamos lá, print o valor do sensor RAW. É. Aí agora uma vírgula e vamos chamar a variável que vai, que conterá os valores lidos. Sensor RAW, underline, sensor, underline, RAW. Vamos fechar aqui e vamos colocar um delay. Sleep, um segundo. Vamos então salvar, vamos rodar ele, né? Salvando no computador. Vamos salvando esse computador. Eu vou salvar no computador e ele já vai começar a rodar, né? O programa. O que vai acontecer? Ele vai começar a ler. Ele vai ler alguma coisa? Vai. O circuito do ESP32, ele já possui ali uma leitura de uma tensão básica no circuito dele. Ele vai apresentar uma conversão de tensão de analógico para digital. Nós vamos ter aqui um valor em decimal. E a hora que eu colocar o ímã, eu peguei um ímã aqui da esposa, um ímã de geladeira, né? Se ela souber, né? Eu agradeço já a colaboração dela, né? Eu tenho um ímã, eu tinha um ímã industrial muito bom, mas eu não sei onde eu coloquei. Então, vamos colocar sobre o nosso ESP32 e vamos ver a variação aí da leitura de tensão convertida para valores decimais, o nosso conversão analógico digital. Então, quando eu colocar o ímã, vai ser criado uma tensão que vai entrar em confronto com a tensão do circuito já existente. Então, o nosso valor irá diminuir. Nós vamos ter um valor aí, eu não sei, talvez 100, 150. A hora que eu colocar o sensor, vai cair para 70, 10. Vamos ver o que vai acontecer. Então, já vamos salvar aqui. Vamos dar um nome. Vamos colocar aqui, Howl. E vamos salvar. Aí ele já começa a rodar, né? Então, o valor do sensor é 63. Está vendo só? 64, 70. Está variando. Vamos colocar, então, o ímã agora sobre o nosso ESP32. Vejam que ele foi de 60 para 20. Se eu tivesse um ímã mais potente aqui, eu conseguiria diminuir mais esse valor. Ele está variando. Também, conforme eu viro aqui, ele varia. Olha, 4. Deixa eu virar a posição aqui do sensor aqui. Está dando até negativo agora. Menos 12, menos 10. Vou tirar. Voltou para o valor. Vou colocar novamente. Para diminuir. Aqui, está vendo? Vou girar o ímã. Vou girar o campo. Vamos ver aqui. Nosso campo. Olha lá. Começou a ficar positivo. Então, conforme também o sentido do campo, vai ser valores positivo e negativo. Podemos fazer muita coisa com esse sensor interno aí de feito HAL. Ok, pessoal? Bom, é o que eu tinha por hoje. E até uma próxima aula. Até mais.